Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pegar Sem ter que me entregar a ninguém, seu muito pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, vai dizer que solto, solto Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não Dessa vez pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar com pouco Eu quero a paz de viver solto, vai dizer que solto, solto Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não Dessa vez Música 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 Música